Como era aqui a Órgão Fácil e o material aeronáutico na altura, em 1920? Os montes, os montes, os montes. Uma coisa boa. Boas telegrafias, como é que ficaram. Obrigado. Todos os dias temos relacionamento com os mais diversos prêmios. Muito prazer receber o presidente de hoje. A 15ª do Vale do Rio de Janeiro e o 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 Rio de Janeiro. Temos aqui dois modelos da Europa. Armarão de idadeстраção. Estão Marchand,麻 os Bazaine Velasco. A propósito, também, estrutura general de idade Mayazei da Amor e o Rio de Janeiro. Foi o Camarões. Tão Marando de erilares lá. O Camarões Félix. Na aeronave temos capacidade a ser trabalhando. Tentos dos componentes que estão... É conhecimento e muito atribuído para a aparação de respeito, no início de a 3, o terapêutico de a 1, o terapêutico de ser feito, a 1, o Ter strategy, o terapêutico de ser feito. Ele está na nossa, o terapêutico, o terapêutico de ser feito, pois ele roubi em 15 anos e trabalhou com 100 anos. Ele fez 250, a 2, a 3... ele perdeu mais 15 anos, Vamos passar para aquela área onde nós fazemos a... É alguma coisa? É, 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 é... Estás a tua coluna, meu? Eu faço um lugar. Autorizado da Bolescóris desde 1983. Nós temos a impressão de sabermos qual é o nome. Eu tenho uma impressão, também, da dimensão humana desta unidade montagem. É, mas, também, eu tenho uma impressão também da dimensão humana desta unidade montagem, se você não pode fazer um pouco mais, mas eu tenho uma impressão também da dimensão humana desta unidade montagem. Existe a pensar na questão da comunidade montagem? 250 pessoas, 600 pessoas no total, aqui nesta unidade, nesta nave, somos 450 pessoas. É o número mais importante. É uma hora de transição. É uma hora de transição. É uma hora de transição, tem que... ...ela internet, não tem problema, olha lá, ela é muito fácil. Sim, a minha ideia é a gestão de atendimento para ele até o Zéu. Tem que entender o que não passou, não pensamos que não está desvastando. Agora é devolvendo. Isso é desvastando. Isso é desvastando. Sim, isso é devolvendo. Vamos. Vamos embora. Então, já estamos numa fase aguentada aqui, certo? Um dia aqui é muito próximo. Exato. E virando. Sim. É que nem segundo a Euro險 da essa cozinha quando você faz tempo. Pode ser todo mundo na as versões antiga. Ele ganha do seu trabalho e nunca perdeu. Construa todos os pontos agora. Não deve ser até oitty n'terals. Sim! Antes do tempo, presteなら todo mundo, presteoa. Não sei que seja só de certo. Temos no privado para elaborar a justplédiação. Vamos lá. Para o resto, estou bom! Irmão vai comigo? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.